Não me sai de cima de mim só Não sai de cima de mim Sai de cima? Filma mais perto aqui A vida não é muito maior Nesse momento ela chegou e falou assim Ainda bem que tem um preto agora na câmera, não posso chamar mais de negro, é preto. Aí ela pegou e falou assim, eu não como feijão preto porque faz mal para mim. E pegou e falou que negro tem que ser nosso serviçal, falou desse jeito. E pegou e logo em seguida falou que preto quando não caga, caga na sábio. Particularmente na hora eu travei e fiquei sem reação nenhuma. Tchau, tchau.